E aí galera, beleza? Aqui é o Durizio trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vou mostrar como produzir mensagens de áudio sem a pessoa saber, né? Eu já trouxe aqui no canal uma extensão chamada WA Web Plus, que é um WhatsApp feito por alguém. Muito bacana, vocês podem ver aqui no card que tem um vídeo explicando como funciona e mostrando as funções e tal, né? Então vou mostrar que veio essa nova função aqui de áudio, é versão beta ainda, pode ser que pode dar algum erro, né? Mas deixei aqui e funcionou perfeitamente, né? A pessoa não vai saber que eu escutei o áudio dela. Muito bacana, então vamos lá pro vídeo, deixa eu lhe gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá galera, estamos aqui no PC, vamos abrir a extensão do WA Web Plus, né? Eu vou abrir ela aqui, vamos clicar aqui, né? Pra abrir, beleza, abrimos aqui. Reproduzir mensagem de áudio sem deixar o remetente saber. É novo, é uma versão beta, né? Essa opção aqui, pode ser que pode dar alguns bugs, né? E vamos selecionar ela ali, eu criei um grupo normal aqui, dá pra mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui pra escutar o áudio. Tô escutando o áudio e vocês podem ver que continua verde, né? Muito bacana, a pessoa que mandou vai pensar, nossa, ele não escutou o meu áudio, né? Mas tá online, né? Então a pessoa nunca vai mais saber se eu escutei o áudio dela. Muito bacana essa opção. Lembrando que é uma versão beta, né? Pode ter algum bug que a pessoa pode ver que tu escutou, né? Mas é isso aí, né galera? Então, até o próximo vídeo, valeu e fui!